É um, é dois, é três e... Três e... Vai! Meu Deus, Luiz! Matheus, não erra. Meu Deus! Era o Gúdia! Não escolha a caixa errada ou se arrependerá. Parte 2. Dessa vez, eu e a Rafa vamos ficar dentro de alguma dessas caixas. Pois é, gente, qual você acha que vai ser a caixa que estaremos dentro? Eu não sei, vou escolher ainda. E o melhor, quem ganhar, vence, né? Quem ficar por último e ganha o prêmio de... Dois mil reais! Da última vez, o Matheus ganhou. Usou seu dinheiro pra quê, Matheus? Bom, dei um upgradezinho no meu PC, né? Porque ele tava meio lento, comprei uma plaquinha de vídeo nova. Agora tá show de bola, tá gameizada. E ele falou que ia pagar contas. Pagar contas. A gente acabou não pagando a conta, né? É uma conta, uma conta. Eu gerei essa conta, entendeu? E ela foi paga. Ah, ele gerou uma conta pra pagar. Dessa vez, eu vou ganhar. Da última vez, ele ficou com o pé pra fora. Ficou com o chinelo pra fora, gigante. Vai tirar o chinelo, hein? Tirei o chinelo também, meu chinelo não vai me atrapalhar, não. Exatamente. E como o Matheus venceu, ele que vai atacar esse caixa. Meu Deus! Gente, eu tô com medo, sabia? Porque, sério, naquela vez, ele caiu na piscina e fui eu que taquei. Eita, vai se pingar agora. Tô com medo, tô com medo. Já capricha no like, gente. Vamos botar uma meta bem alta de likes. 90 mil likes. Vocês vivem pedindo pra gente aumentar a meta, então aumentamos 90 mil likes. Se inscreve no canal também, 3 segundos. Pra você que ainda não é inscrito, se inscrever. Vamos lá. 3, 2, 1. Se inscreveu. Comenta aqui embaixo se deu tempo, se não deu tempo. Se inscreve agora e vamos pro vídeo. Bora começar, galera! Bora lá, galera. Vamos ver quem vai ser o último a se encontrar pelo Matheus. É isso aí, Matheus. Peixe o olho que a gente vai se esconder, hein? Tá, calma. Então vai lá. Conta até 30. Então vai. 1, 2... Gente, eu escolhi a pior caixa que tinha. 1, 2, 3, 4... 2, 4... 2, 5... A lanterna tá sem luz. 3, 4, 5, 6... 7, 2, 5, 6... 9, 6... Eita! Eita! Caraca, moleque! Pô, o pessoal some mesmo, né? Meu Deus! Caraca! Tá, calma. Eu tô começando a desconfiar de algumas caixas. Eu já tô desconfiando de algumas caixas, então eu vou ali pegar a roleta, porque já tem algumas que eu já... já acho que eu vou acertar já de primeiro. Então vamos lá. Já tô aqui com a roleta, ó. Vamos ver o que que vai cair. Eita! Taco de beisebol! Vou pegar aqui o taco de beisebol. Taco de beisebol não, taco de beisebol não. Já tá aqui, ó. Eu tô escutando uns sussurros, uns murmurinhos. Vamos ver. Ih, rapaz! Ih, o que que é isso aqui? Meu Deus! Então vamos lá, hein? É um, é dois, é três e... Me achou? O que que aconteceu? Me achou de primeira, gente. Pô, eu tava com o pezinho de fora, tia Sandra. É que meu pezinho saiu e eu botei ele pra dentro, mas não deu tempo. Não deu. Pô, o pezinho denunciou. A caixa tava perfeita. Aí o pezinho saiu. Perdi. Ai, que droga. Droga. Bom, então a primeira... Já foi de primeira, né? Agora eu vou rodar a roleta de novo. E vamos ver se alguém mais se denuncia, né? Bora lá. Já peguei a roleta. Empurrar na piscina. Opa! Vamos ver. Bom, galera, a minha estratégia é a seguinte. Eu vou olhar as caixas que estão mais perto da piscina, né? Pra se tiver uma pessoa dentro, ela já cair já de cara. Porque se eu empurrar, por exemplo, aquela caixa verde ali, vai dar ruim. Ela não vai chegar na piscina. Então eu vou escolher uma dessas ali, talvez a amarela, de repente, aquela azul. Vamos lá. Bom, não tinha ninguém naquela caixa, né? Então eu vou girar a roleta de novo pra ver se eu consigo descobrir uma nova... Uma nova pessoa aí, né? Comigo nas minhas costas. Bom, eu tô escutando aqui algumas caixas se movimentando. Não consigo ver quais são, né? Então eu vou girar a roleta. Agora eu girei com vontade, hein? Raquete de tênis! Opa! Bom, já tô aqui com a raquete de tênis. Agora vamos analisar qual caixa que eu vou dar a raquetada. Bom, tem essa caixinha aqui, mas eu... Tá... Estou falando essa aqui, ó. Achei! 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 Não acredito. Como é que você achou a minha? Pô, a caixa tava estufadinha, pô. Ai, que grande amor de a galera. Nossa, eu tava aqui tirando a minha roupa porque eu não tava aguentando. Tá muito quente. Bom, mais uma pessoa foi revelada. Vocês viram aí, né? A Rafa tava na caixa amarela gigante. Imagino que eles devam estar com calor absurdo. É que aqui no Rio tá fazendo calor bem, bem forte. Então eu já vou girar a roleta pra revelar a próxima pessoa. Vambora! Sem camisa agora. Sem camisa. Eu tô mais... Tô mais tranquilo agora. Eu tava com muito calor, gente. Tá muito quente, sério. Ele vai girar a roleta, gente. Vamos ver aqui o que vai cair. Tá... Ah, já foi. Já foi. Não é possível. Vai, Matheus. Mais uma vez eu vou ter que dar o toque de vento, né? Vai ter que dar. Vai ter que dar o toque. Empurrar na piscina. Já foi, mas foi aquela outra rodada, né, Matheus? E foi uma que não tinha ninguém. É, eu acho que vale. Vou tentar empurrar alguém, galera. Eita. Bom, eu vou seguir a mesma lógica aqui, né? De caixas que estão perto da piscina. Uhum. Porque é aquilo, né? Eu preciso empurrar. Eu não vou empurrar, por exemplo. Aquela ali não ia cair na piscina. Essa aqui eu não ia, né? Essa aqui eu acho que vai. Hum... Só tô com medo de me jogar junto. Vai de uma vez e pausa. É o... Ih... Ouviu um barulhinho? Ouviu um barulhinho, né? É o do desespero. Um, dois, três e... Vai! Meu Deus, o Luiz! Meu Deus, ele caiu. O Luiz! Perdeu. Meu Deus, caiu alguma coisa ali. A lanterna. Meu Deus, a lanterna dele. Gente, o que rolou? Caraca, deu muito certo essa estratégia das caixas perto da piscina. Porque é assim... Que droga, por que eu me escondi perto de uma caixa perto da piscina? Você errou, Felipe, mas... Verdade, acho que ele quis ser menos óbvio. Mas ele foi bem óbvio. Acho que ele quis ser muito óbvio pra pensar assim... Ah, não tem. Mas afoguei um pouco. Mas tava muito quente dentro da caixa. Foi até bom. Bom, mas ainda tem duas pessoas, né? Que é o Gúdio e a Giovanna. Então... Vamos girar a roleta. Bom, vamos lá, né? Vamos girar mais uma vez aqui. Espero que caia algo bem legal. E quero que caia aquele negócio ali de cortar grama. Hum, aquele ali é brabo, né? Da outra vez pegou a Giovanna com isso. Porra na piscina. Já foi, acabou o dia. Já foi. Já até caia na piscina, já. Já foi, hein? Fala devagar, devagar. Acho que vai, acho que vai. Um pouco mais devagar. Luva de box! Luva de box! Eita, alguém vai tomar um gel. Vamos lá, né? Até por enquanto eu tô com um aproveitamento bom. Foram duas caixas apenas, né? Que não tinha ninguém. É. Não, uma caixa só. Pois é, uma caixa só até agora, né, meu Deus? Uma caixa só. Tô com 90% de aproveitamento. Verdade? Você tá indo muito bem? Bom, vamos lá, né? Vai. Bom, quem que vai tomar um socão? Eu acho que essa caixa aqui ela tá meio estufada. Também, tô percebendo. Tá meio sim. Vai ser um só. Vou dar um só. Vai. Nada! Gente, eu jurava que ela tava... Cara, ela tava estufadinha. Eu achei muito o que tinha, cara. Ia dar só um... Nossa. Então vamos rodar a roleta mais uma vez, né? Realmente, as caixas estão acabando, gente. Cadê? Vamos lá. Vai. Até que ele quer ir devagar, devagar, devagar. Pular em cima. Pular em cima. É agora, é agora. É agora. Esse é o teu momento. Eu já vou, não vou nem pensar muito, ó. Já vou nessa aqui, ó. Vai, pular! Matheus! Mais um erro! Droga! Não acredito, Matheus. Cara, eu jurava muito. Eu achei que o Gúdio tava ali, cara. Alguma coisa você tava me dizendo. Eu acho que aquela caixa não cabe o Gúdio, não. É verdade. Né? Por que tu falou? Talvez, hein? Eu acho que eu já sei. Você sabe? Já vou girar a roleta aqui. Gira, gira, gira a roleta. Moto! Meu Deus. É aquela. Como é que funciona a moto? É, eu não sei, pô. Luiz me ensinou mais ou menos aqui. Você tem que passar com a moto em cima da caixa? Acho que eu tenho que passar com a moto. Meu auxílio aqui, pode me auxiliar aqui? Vou ajudar, né? Porque eu já perdi meio. Vou pedir um auxílio aqui, porque pode ser que eu descontrole a moto e jogue dentro da piscina. Então eu vou pedir ajuda pro meu amigo aqui. Então eu posso pilotar? Vai, 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 vai em frente. Mas você escolhe a caixa. Aquela caixa vermelha ali, ó. Aquela vermelha. Meu Deus, a vermelha? É a vermelha. É a vermelha. Ué, o que que tá acontecendo? É a caixa vermelha, ó. Vamos ver se de repente, de repente, se assuste e já sai. Gente, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. A moto não tá pegando. É, eu acho que você vai ter que sortear a outra, porque a moto deu ruim. Deu ruim a moto. Salve pelo gongo. A caixa vermelha. A caixa vermelha. Mexeu não, mexeu não. Tá resistindo bem, tá resistindo bem. Vamos mexer. Vamos embora, então. Já foi. Já foi. Taco de beisebol já foi. Bola de pilates. Vou dar um bicão. Bola de pilates. Vai, Matheus. Vou dar um bicão na caixa vermelha. Aquela amarela ali também tá pulada. Amarela ou amarela ou vermelha? Eu acho que é vermelha. Vou dar um bicão também. Vou até... Capricha, hein, Matheus. Matheus, não erra. Meu Deus! Era o Gúdio! Era o Gúdio! Machucou, tio Gúdio? Tô pauladão. Caraca. Coitado, cara. Ele tá suando. Mas melhor do que a moto. Ele tava a favora. Ele tava a favora, então. Ué, gente, temos uma vencedora? Não, tem que revelar na caixa, né? É, tem que revelar e descobrir na caixa. Mas foi a última pessoa. Foi a última pessoa. Eu posso escolher, então, algum? Vai, tem que... Acho que você pode escolher, é. Em vez de rodar, quer escolher? Vou escolher esse aqui, ó. Caraca! Essa pessoa sempre pega ele. É esse. Será que pelo barulhinho já... Já desiste? É, vamos ver. Vamos ver se mexe. É, rapaz. Aquela ali, ó. Não? Vou na branca, vou na branca, hein. Então vai, vai. Ah, ali! Meu Deus! Ela não se anunciou. Gente! Caraca, eu dei o primeiro. Eu achei que não tinha ninguém. Aí eu falei, ah, vou empurrar pra ver, né? É sempre eu! Sempre a Giovana, cara. Gente, a minha perna foi dormente. Eu não consegui caminhar. Ô, meu amor. Coitado. Não encosta em mim. Ela tá vermelha. Gente! Gente! Gente, que loucura. Eu tava... Tinha uma pessoa na frente. Mas você venceu dois mil reais. Você ganhou, amor. É o casal vencedor. Eu acho que foi uma melada. Não foi. Foi sim. Ela tá suada. Eu não quero abraçar ela. Eu não sei quem era, mas tinha uma pessoa na minha frente falando tanto, tanto, tanto. Caraca, você fala muito. Feliz. Pois é. Ah, que ele narrou o vídeo inteiro e eu pensando, meu Deus, fica quieto, fica quieto, vão achar que é a minha caixa. Verdade. Verdade. Tava meio estufada e eu achei que fosse. Agora tem que estufar todas as caixas, né? A minha caixa está dormente e está formigando. Verdade. Me leva na cadeira. Meu Deus, tá aqui. Tá muito suado. Não quero te costurar. Oh, meu Deus. Bom, gente. Giovana saiu vencedora desse desafio que é bem difícil. Palmas pra ela. Realmente mereceu. Mereceu. Arrasou. Parabéns, Giovana. E se vocês quiserem mais um vídeo desse, comenta aqui embaixo. Capricha. Bate a meta de likes que a gente faz a parte 3. É isso aí, galera. Bate a meta de 90 mil likes e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Nós estamos rumo a 17 milhões. Um super beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.